E aí galerinha, beleza? Mais uma vez, mais um voo internacional pra vocês aí, vamos decolar aqui Deixa eu virar um pouquinho pra direita aqui, olha só a galerinha ali que legal, vamos chegar ali pra ver? Vamos, vamos chegar ali pra ver essa galerinha aqui, olha só que legal pessoal Vim aqui dar uma brincada aqui com o meu drone aqui nesse parquinho aqui E olha só que legal a molecada brincando ali, é um brinquedo diferente esse daqui né galera? Nunca vi esse joguinho aqui Vamos dar uma sobrevoada aqui pra gente ver como que foi funcionar o joguinho deles aqui, que é um jogo diferente né? É uma espécie de jumper esse negocinho deles aí Olha só, eles tem uma bola de borracha na mão, o pessoal faz o negócio bater na... É como se fosse uma espécie de ping pong né? É diferente, olha só a gente vê os moleques ali ouvindo um radinho, comendo um negocinho, deve ser uma pipoca, não sei E a bola de borracha ali que o pessoal joga embaixo, aí tem que bater na... Bater no negócio ali e voltar pra eles né galera? Deixa eu dar uma filmada aqui onde eu tô, olha só onde eu tô aqui sentado na grama Vamos dar uma voada aqui, fazer um voo um pouquinho mais baixo, vamos chegar ali pra ver Fazer mais um voo de exploração aqui de novo, mais uma vez nessa pracinha legal galera, eu gostei dessa praça aqui, na verdade é um parque né? Gostei desse parque aqui, vamos voar abaixo aqui Olha só a cerca aqui onde eu passei no vídeo anterior, passar mais uma vez Olha só o campo aqui da galera Legal né pessoal? Espero que vocês estejam gostando do vídeo aí, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Luciano Campos, sejam bem vindos ao meu canal Espero que vocês se inscrevam no canal E olha só, a gente tá aqui em Dublin, na Irlanda Fazendo um FPV maneiro aqui pra vocês, voo de exploração, voando baixo A gente vê o fio ali, olha só quanta criança aqui embaixo brincando, tá vendo? Um avião passando lá no fundo, aqui é uma área de... Próximo a um aeroporto, um pouquinho pra direita ali, um pouquinho pra frente de onde eu tô aqui, é uma área de no fly zone Vamos respeitar aqui, voar baixinho Mesmo que eu quisesse subir aqui, não daria Olha só que legal esse parque galera, é um parque bem grande, parque bem movimentado né? O pessoal aqui da região aqui vem brincar no parque, olha só as casas que legais, passando aqui pertinho da casa Olha só, vou dar uma olhada aqui no pessoal brincando de novo, olha só que legal o brinquedo deles Uma espécie de ping pong pra baixo, deixa eu abaixar um pouquinho a câmera aqui pra gente ver de novo Legal né galera? Deixa eu descer um pouquinho aqui, vou olhar pra baixo um pouquinho, vou descer Descer só um pouquinho aqui pra filmar essa galerinha brincando, olha só que legal Uma espécie de ping pong, queimada, não sei Deve ser bem divertido brincar com isso né? O pessoal tem uma bola de futebol ali também, tem algumas blusas ali em cima do murinho Olha só que brincadeira legal galera, diferente né? Deve ser o mesmo jumper que o pessoal usa pra pular, não sei, ou não sei se é um brinquedo que existe pra isso, olha lá Olha só que legal Bem diferente né? O molecada tá aí, descontraindo, se divertindo Que joguinho maneiro hein galera? Gostei desse jogo aí, deve ser legal brincar com isso Divertido né? O clima aqui na Irlanda é super agradável, nessa época do ano que escurece 10 horas da noite Você vê que o pessoal tá sem blusa ali né? Aqui costuma fazer muito frio, mas hoje tá a temperatura agradável, deve tá uns 20, 20 e poucos graus Acho que deve tá entre 15 e 20 graus, não deve tá passando de 20 não A gente vê um rapaz ali que tá todo de preto ali, tá com a camisa de manga longa né? Com a manga dobrada, os outros aqui tá sem blusa E eu lá no fundo lá tô com blusa, porque eu não tô me movimentando né? Eu não tô me exercitando O outro ali tá um pouco mais relaxado de bermuda e camisa também né? Tá até de bermuda ali o rapaz Aqui é difícil ver o pessoal usar bermuda, alguns usam mais pra fazer esporte físico mesmo Na hora de fazer esporte físico vai suar bastante, aí o pessoal usa bermuda Mas aqui é bem raro né? O pessoal geralmente aqui tá cheio de casaco, cheio de blusa grossa e tudo mais Tô adorando aqui hein galera, tô adorando demais fazer um intercâmbio aqui Vamos dar mais uma voada aqui pra gente dar uma explorada aqui nesse parque Passar aqui perto das árvores, tomar cuidado com galinho seco que não dá pra ver porque não tem folha, não dá pra ver Olha só que maneiro hein galera, espero que vocês estejam gostando do vídeo aí Se você tá vendo pela primeira vez, seja muito bem vindo ao meu vídeo Ao meu canal Luciano Campos Espero que vocês se inscrevam Olha só que legal galera aqui, se eu não me engano aqui ó, é uma espécie de escola aqui Não sei direito como que é, mas eu acho que é uma escola Deve ser uma escola, quase certeza que é uma escola isso daqui Ali é a parte da frente da escola, que é a entrada, estacionamento A entrada da escola é bem aqui na frente, onde tá esses carros estacionados Aqui atrás da árvore aqui é onde eu tô né, tem o parque Vamos dar uma chegada aqui pra ver se a gente filma alguma coisa legal né, se dá pra registrar alguma coisa aqui de interessante Mas é, resumindo, é isso que vocês estão vendo galera, esse parque aqui é bem maneiro né Como vocês vêem aqui eu tô fazendo FPV né, tô voando com óculos VR modificado Sempre uso esse óculos pra fazer o voo Vamos chegar mais pertinho aqui pra vocês verem, ó, é um VR Box E eu fiz uma adaptação nele pra usar o aplicativo original da DJI GO Não troco isso por nada hein galera, muito bom, recomendo pra vocês também Se vocês quiserem fazer um voo aí de FPV maneiro Faz essa adaptação também no óculos DJI que você consegue usar o aplicativo original Algumas pessoas preferem usar o Lit né, tem o aplicativo Lit, tem o drone VR Só que aí nesse caso você precisa comprar o... Um VR Box, aquele de... Que é mais original né, que tem as lentes melhores Tá custando aí em torno de 130, 140 reais E eu achei um aqui em uma lojinha galera, tava por 5 euros Eu até quase comprei pra ver se é o preço, eu não lembro se tava 5 euros ou 15, acho que é 15 euros eu acho Na hora que eu tiver um dinheirinho sobrando aqui, depois que eu arrumar um trabalho, eu vejo se eu compro pra ver se é bom 15 euros tá barato né Aqui na Irlanda aqui tem muita coisa barata galera, tô adorando aqui Olha só que legal a molecadinha jogando bola Pessoal ali com os coletes Pessoal aqui eu adoro jogar bola hein galera Sempre vejo o pessoal jogando bola, tem vezes que eles usam uma bolinha um pouquinho menor Uma espécie de bastão na mão A gente vê o molequinho ali interagindo Interagir com essa galera também, olha que legal o cara ali marcando... Marcando o... O campo né, fazendo a marcação do campo Eu não sei se é o futebol original que eles vão jogar né Se é o famoso soccer Se é algum outro tipo, mas tá aparecendo né Pela marcação do campo aqui tá aparecendo que eles vão jogar futebol mesmo, o famoso soccer O soccer pra que ser o futebol brasileiro Tem o futebol americano Aí tem o beisebol, tem vários tipos de jogos diferentes Olha só, vou descer um pouquinho aqui, vamos ver se a gente consegue interagir com alguém aqui Olha só a molecadinha ele jogando bola, aqui eu tô bem baixinho galera, aqui eu tô a um metro do chão mais ou menos Tomar cuidado aqui pra ver se não vai vir ninguém de frente aqui, eu acho que o pessoal não sabe onde eu tô É aquela velha história né, o pessoal vê um drone descendo do nada, o pessoal vai querer atrás Olha só, tá vindo um lá correndo, tá vendo? Onde será que ele vai? Onde será que ele vai? Opa! Eita, rola molequinha atentado O molequinha tá começando de jogar bola, olha que legal Deixa eu sair daqui, antes que esse moleque jogue essa bola no meu drone aqui Aí vai derrubar o drone aqui e aí ferrou tudo Só derrubar o drone não é nada né, o ruim se machuca alguém aqui, aí complica tudo Deixa eu evitar, vou sair pra cá Vamos voltar aqui pra gente fazer, continuar nossa FPV de exploração Voar bem baixinho aqui, vamos chegar aqui e ver a molecadinha jogando esse joguinho legal de novo, olha lá Chegar aqui, dar uma brecada, olha só a altura que eu tô aí A molecada é legal, tá vendo? Os moleques não se acanha não Os moleques tá ali brincando ali, vê que o drone tá ali filmando Os moleques não se importam não, olha só que legal É um jogo bem legal né galera Deve ser maneiro jogar esse joguinho aí A gente vê dois moleques ali atrás também com uma bola Olha só que legal, vou subir bem em cima dos caras agora pra gente ver esse... Pra ver o joguinho aqui bem de cima Vou fazer uma virada aqui pro lado esquerdo, vou girar no próprio eixo Esse movimento é bem legal né galera, olha só Tô literalmente em cima da... em cima do negocinho deles Ele não sei se é um jumper, como que fala esse negócio aí Tô literalmente em cima dos moleques E olha só que legal Legal né galera, espero que vocês estejam gostando do vídeo aí Trazendo um pouco da cultura da Irlanda aqui pra vocês Isso daí que o pessoal faz aqui nas horas extras, nas horas de lazer Tô gravando esse vídeo hoje, sexta-feira O pessoal tá aqui, encerrou a semana Tá aqui se divertindo, brincando um pouquinho entre amigos E eu gostei de voar entre essas árvores aqui ó galera Vou voar mais um pouquinho aqui entre as árvores Vou passar aqui um pouquinho mais baixo Esse voo de FPV exploração é bem legal né galera Adoro fazer esse tipo de voo Descer um pouquinho mais aqui pra se aventurar de novo embaixo Tá vindo uma pessoa ali Mas eu não vou... não vou incomodar a pessoa lá não Vou tentar passar aqui embaixo aqui Será que dá certo? Baixa a cabeça aí galera Vou passar aqui no meio Olha só, em cima de mim tem árvore Se eu subir... É perigoso bater em algum lugar Deixa eu ver pra onde que eu vou Vou ir pra cá ó Vou se enfiar aqui no meio Vou tentar sair do outro lado Olha só que legal hein galera Você fazer esse tipo de voo aqui em FPV é muito bom galera É uma sensação incrível Muito bom mesmo Recomendo pra vocês aí que tá assistindo esse vídeo aqui Gostaria de fazer algum... Algum hobby Procurar alguma coisa pra fazer aí nos momentos... Nos finais de semana aí nos momentos livres Recomendo pra você aí que compre um drone E venha se aventurar também Entre no mundo dos drones aí que é muito bom Faço esse convite aí a vocês Vou passar mais uma vez aqui ó Treinando Lembrando que eu tô sem um protetor de hélices Qualquer erro que pode ser fatal Se eu der uma esbarradinha ali o drone cai no chão Lembrando também que eu só tô fazendo isso galera Porque não tá ventando Com o vento é perigoso fazer isso Se tivesse o vento É muito perigoso Mesmo estando em modo GPS O vento balança o drone É fácil de você perder o controle dele Você se desespera Às vezes o vento empurra ele pra direita Você dá o comando pra esquerda pra... Pra acertar a posição do drone Aí o vento leva No fim ele balança E é perigoso bater Falando em bater Olha só cheguei pertinho agora É isso aí galera Forte abraço a todos aí Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo Se inscreve aí Valeu e tamo junto Tchau tchau galera